Eu tinha tudo pra ser feliz, até que um dia minha mãe disse Filha, você terá uma irmãzinha Minha irmã Isadora tem 10 anos e ela é insuportável Estão duvidando? As imagens a seguir mostram exatamente o que diz o título desse vídeo Depois que eu quebrei o quadro valioso da mamãe, a minha vida nunca mais foi a mesma Toda vez que a mamãe saía, a Jennifer me ameaçava Dizendo que ia contar tudo pra mamãe se eu não arrumasse a casa Não lavasse as vasilhas ou não massageasse os pés dela Mas em um belo dia, lá estava eu massageando os pés da Jennifer Enquanto ela ficava no celular, falando mal de mim pra sua amiga Talarica A tal da Tiffany Como assim? Eu não entendi! Fala de novo! Cê ainda adora, parou de fazer xixi na cama Menina, até hoje ela continua fazendo xixi na cama, tu acredita? Quando de repente a mamãe chega e pega a Jennifer no flagra O que é isso, Jennifer? Jennifer! Jennifer! Naquele dia, a Jennifer só levou uma sorrinha A mamãe me perdoou por eu ter quebrado o quadro dela E tudo voltou a ser como era antes Ah, Jennifer, tu tá muito bonita Ah não, queria mudar meu visual também pra mim ficar bonita igual tu Verdade, né? O tempo passa, o ano passa, tudo passa E tu continua feia do mesmo jeito Tive uma ideia Maninha, você adora? Ainda bem que aquela tragédia foi apenas um pesadelo Você mexe na mão, maninha? Nada não Lá estava minha irmãzinha na cozinha Com o isqueiro na mão Com o isqueiro na mão? Não! A chata da minha irmã Mãe, não esquece da senhora comprar a minha mochila que eu mostrei pra senhora lá na loja, viu? Todas as minhas amigas estão comprando dessa mesma marca Eu quero usar também, mãezinha Mãe, pois eu também quero Pronto Eu quero uma bolsa igualzinha Creve, Isadora Ah não, ó mãe, não inventa de comprar a mesma mochila pra Isadora Pelo amor de Deus, eu pedi primeiro E eu lá tenho dinheiro pra comprar essa mochila cara pra vocês duas? As mochilas do ano passado dá pra vocês usar esse ano Ô menina velha chata, vai pegar que eu tô irmã gêmea O que que é isso, Isadora? Tu não tá nem assistindo Eu tava assistindo sim, Isadora Ô mãe O que é? Será que nem pra cagar eu tenho paz nessa casa? Isadora, me dá esse controle Eu não vou dar não Me dá o controle Dá, menina Mãe O que tu quer, menina? A gente não quer deixar o atingir o meu desenho Deixa tu matir, gente Ah não, mãe Vai lá na gatilha Mas eu já lavei Se tiver mal lavado a externa tua cara Pega, menina Minha chata Mel, 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 mel Ui Mel, vem cá Mel, meu filho Vem cá Vem cá Vem, vem cá Aqui, ó Aqui Vem cá Isadora Pode tirar o meu casaco Ô mãe Mãe Bonito, né Jennifer Bonito, né Calma, mãe Eu vou explicar tudo pra senhora Reprovando na matéria de inglês Mas mãe Eu não sei falar inglês Eu não sou americana Eu não sei falar mal português, mãezinha Não tem explicação, Jennifer Não tem Olha aqui a gracinha da Isadora Aqui, mãe Passa aqui pra dentro Que nós vamos conversar agora Aqui dentro de casa Anda Eu tô te esperando aqui dentro Oh my God Tá namorando Tá namorando Tá namorando É minha irmã Infelizmente é minha irmã Eu vou contar pra mãe Tu tá namorando com esse menino feio aí Você que é meu amigo Tá namorando Tá namorando Sai daqui, Isadora Ô mãe Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando